Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Homelab com Linux. Nessa aula a gente vai instalar o p-hole e fazer a configuração dele. E eu vou dar um extra também aqui para vocês, que eu acho que muita gente não sabia desse processo. Mas vai seguindo a aula que a gente vai mostrar para vocês, para deixar mais seguro a parte do p-hole. E bom, o p-hole para quem não sabe, quem está vindo agora, está caindo de paraquedas, ele funciona como um bloqueador de anúncios. Sabe quando você carrega um site, qualquer site aí, vamos botar um site aqui para a gente até dar uma olhada aqui. Por exemplo, cnn.com, um site aleatório de internet. Ao fazer o carregamento ele vai carregar uma porrada de anúncios do Google, Facebook, os caralho todo. Quando você está conectado no Google, está conectado no Facebook, entre outras plataformas, ele vai basicamente te rastrear. Ele vai falar, hum, o Jefferson aqui, que está alugado no Facebook, ele está visitando a CNN para o X-Temp, e ele vai te recomendar anúncios e aí, enfim, ele vai fazer o que toda a Big Tech faz, vender seus dados, essa questão. Então o Jeff gosta de notícia, navega X tempo em cada site, em sites de notícia e tal. E hoje em dia a maioria dos sites tem anúncios, então é complicado essa parte. Então o p-hole veio para suprir essa necessidade. E também ele serve como um servidor, a gente pode criar um servidor com ele, de DNS. Ou seja, um equipamento ou todos os equipamentos conectados na sua casa pode passar por ele, para ele bloquear esses anúncios. E também tem a parte do DNS que você vai estar auto-hospedando, é melhor que usar um DNS do Google, da Cloudflare, etc. Então você vai estar hospedando o p-hole na sua casa, bem melhor que você vai ter o controle desse tráfego. E ele tem um painelzinho muito bonito e tal, então é bem interessante essa parte. Mais uma vez, se você caiu de paraquedas, reveja as aulas anteriores para você ver o que a gente já configurou nesse servidorzinho de DNS para subir. Vou fazer a instalação do p-hole aqui, muito simples e fácil, não requer muito conhecimento. Vamos lá. A gente vai trabalhar com ele, para ser executado, com o CUR diretamente. Ele tem um site aqui, o p-hole. Deixa eu botar aqui que eu não lembro o site. Aqui é p-hole.net. Ele tem um site onde ele tem ali o manualzinho com Docker, se você usar Docker, ou fazer o processo manual como a gente está fazendo para mostrar aqui para vocês. E ele tem aqui para cada distribuição, você tem o processo lá do Git, você pode pegar, adicionar, clonar o repositório, entrar no diretório, executar o instalador, ou via CUR aqui, a gente vai fazer via CUR. Aqui se eu acessar esse cara, vai vir um script aqui em Bash. Muito bem feito, por sinal. Eu estava olhando aqui antes, muito bem feito esse script de instalação. Ele basicamente tem que ser executado aqui, esse script. Esse cara aqui, ele vai exigir o sudo em uma determinada parte aqui do instalador. Como eu não configurei o sudo, eu vou executar, eu vou trazer o script aqui, e aí depois eu executo ele como root. Beleza? Então eu vou trazer ele com o WGET aqui. Deixa eu ver o diretório que eu estou, vou botar em TMP aqui mesmo. Vou trazer ele com o WGET. Opa, eu não tenho o WGET, então vamos instalar o WGET aqui. Eu dou cruzinho, acabamos de instalar o carinha, então ele vai estar bem seco. É normal isso aí, quanto menos coisa, melhor. Beleza, então vamos rodar o comando de volta. Opa, vamos trazer com menos O aqui que é melhor. Install pi-role.sh Vamos ver aqui, ele transferiu o desconto. Está aí o nosso script, um script de 2K de linha, bastante coisa. Eu estava dando uma lida no código aqui. É um código bem simples, muito bem feito como eu havia falado. Aqui eu vou dar um chmod mais X. Não instalar o pi-role. Aqui, lembrando que como ele vai trazer com o sudo, pessoal. O sudo ele te dá o óculos do poder. Eu já tenho um vídeo até falando sobre isso. Temporário, então ele dá ali para executar um programa, um comando ali como root. E depois ele tira esse poder de super usuário, de root. Já o sudo, o sweet user. A gente tem o login permanente ali, enquanto a gente está na sessão, como usuário root. Como eu não tenho root, então eu vou ter que executar como root. Como eu não tenho o sudo, tem que executar como root aqui o script. Então, vou dar uma permissão de execução. Já dei. Então, install pi-role. E ele vai começar a fazer o processo. Eu vou baixar a tela aqui, ficar menor, para ficar melhor para vocês. Ele vai trazer os pacotes necessários. Vai verificar o tipo de sistema. Vai verificar se tem os pacotes necessários. Ele vai fazer todo esse processo. Uma máquina mais rápida, ele vai ser mais rápido, obviamente. Como o nosso servidorzinho de DNS é bem fraquinho, ele vai demorar um pouco esse processo. Beleza. Está informando aqui só uma mensagenzinha de como e o que ele vai fazer. Bloqueador de anúncio. Vou dar uma aceitada. Donation aqui, cara, eu recomendo para quem tiver um troco aí, tá? Doar aí para o projeto, que é um projeto que é muito top e feito pela comunidade, tá? Então, doa aí. Fica aí a minha dica. Beleza. Aqui ele está falando que vai ser necessário um IP estático, né? A gente já configurou isso lá na instalação do nosso servidor. O IP estático dele é 192.168.30.49. É isso, 49. Então, ele já tem o IP estático aqui já feito. Se você não sabe, veja lá o vídeo, tá? Da instalação lá bonitinho. Fechou? Então, ele já tem aqui o IP estático. Eu vou vir aqui com o direcional do teclado para a esquerda e vou vir em continue e dar um continue. Aqui ele está dizendo as interfaces que eu tenho disponível. Eu tenho a ENP1S0 e o W1P2S0. Esse aqui embaixo é o meu Wi-Fi. Está a minha placa de rede Wi-Fi, né? E a de cima é a cabeada, tá? Então, ela está cabeada. Obviamente, o servidor tem que ser cabeado. Para ser mais rápido, então, eu vou selecionar essa de cima. Se caso você falar, poxa, tem que ser com Wi-Fi, você vem embaixo aqui com o direcional do teclado. Dá um espaço para ticar aqui a opção. Vou para cima. Enfim, vou usar a minha cabeada que é melhor, tá? Essa parte, pessoal, é muito importante. Só que lembre-se o seguinte. Eu vou mostrar uma dica aqui diferente, tá? Aqui são os servidores DNS de upstream que ele vai utilizar, que ele pode utilizar. Aqui a gente tem um custom da Cloudflare, que tem o DNS sec incluso, né? O Google e entre outros aqui, o Cômodo e tal. Normalmente, a galera pega do Cloudflare, tá? O upstream aqui é basicamente isso. O seu p-hole, o seu servidor DNS, ele vai lá no upstream, um desses servidores para fazer a consulta, retornar para ele, armazenar em cache e fazer a distribuição. Basicamente, ele faz esse processo. O que não é tão seguro. Então, lembre-se dessa palavra. Não é tão seguro fazer isso. Porque ele depende desses upstream para fazer a procura, a busca, né? Por enquanto, a gente vai usar da Cloudflare, que é menos pior. Mas depois, a gente vai tirar essa parte e deixar o seu p-hole mais seguro. Então, fica até o final aí, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Cloudflare, aqui nesse caso, do upstream. Servidor upstream. Beleza. Sim, tá? Quero incluir tudo ali. Quer instalar a parte de administração web? Quero, tá? Que é esse painel aqui que eu já tenho aqui na minha máquina, tá? Um painel assim, que eu faço o login e tal, bonitinho. Eu já tenho. Eu tenho outro servidor aqui que mostra. Então, eu já tenho esse painel aqui do p-hole. É esse dashboard que ele mostra, tá? Então, sim, eu quero. Beleza. O login, quero ativar, tá? Previous do próprio FETL, sim. Show averaging. Continue. Deixa eu, pessoal. Fez a instalação aqui. Tá passando as informações necessárias pra gente, né? Por exemplo, aqui, tá? O IP aqui, então, que foi setado. IPv4, IPv6. Também aqui pra fazer login, então. Tá? Então, barra admin. Então, IP fixo, barra admin. E o password que ele gerou aqui pra gente, tá? Aconselho a anotar esse password, né? Então, eu anotei aqui já. Mas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar essa senha já do nosso p-hole, tá? Então, eu vou dar aceitar e completos, tá? Então, a nossa senha aqui também já anotou, ó. E aqui pra gente abrir. Vamos abrir lá pra ver que vai tá tudo bugado. Então, tá tudo bugado aqui, tá? Vamos aqui um pouco reiniciar. Startar aqui. Então, pra trocar essa senha. Deixa eu botar a tela bem grandão pra vocês. P-hole, espaço, menos A, menos P e a senha, tá? A nova senha que você vai usar. Eu vou usar 1, 2, 3, aqui, 4, 5, 6. Pra esse tutorial. Eu recomendo, tá? Recomendo você botar uma senha bem forte. Mas, no tutorial aqui, pra ficar fácil lembrar. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Então, vamos dar aqui. Ok. O password foi setado. Vamos também restartar. Aliás, vamos ativar, tá? P-hole, traço FTL. É interessante de ativar esse cara. E vamos também restartar aqui esse cara. Por padrão, o P-hole já vem instalado, né? Vem embutido ali o Lite-HTPD, tá? Pra rodar com ele. A gente vai desabilitar e fazer as configurações também necessárias. Tá? Então, System CTL. Eu vou dar um Stop primeiro em Lite-HTPD. E vou dar um Disable aqui também. Lite-HTPD não rodar. Eu quero rodar só com Apache, beleza? Vamos precisar também instalar o PHP. Eu acho que o PHP eu já tenho instalado aqui, se eu não me engano. E um Lib do Apache aqui. SQLite, se eu não me engano. Vamos ver aqui se é isso. P-install PHP-SK Lite 3. Vou instalar esse primeiro. Já tá instalado. Ok. Vamos então instalar o PHP. Deixa eu ver se o PHP já tá instalado. O PHP já tá instalado também. E mais um. Que é o... Lib Apache 2-Mod-PHP. Dá pra rodar PHP aí. Esse não tá instalado não. Beleza? Agora, restartar o Apache. Restart Apache 2. E agora sim a gente vai entrar na nossa interface. 4.9, né? Barra de mim. E tcharam! Então estamos aqui logado, cara. Ó! Agora vamos botar nossa senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no meu caso. Deixa eu dar um Save aqui. E ele já tá... Perceba que ele não tá fazendo nada aqui, tá? Porque a gente não ajustou. Mas ele já tá carregado. Aí fica a dica, né? Pra quem quiser não rodar o Lite HTPD e ser um Apache, que já tá existente. E o Lite HTPD ele roda na porta 80, o Apache também. Então, se você já tá com o Apache ligado. E vim com o p-hole pra botar junto. E aí o Lite HTPD vai rodar na porta 80. Você vai ter que trocar. Aí vai ter que abrir outra porta. Então roda com o servidor existente, tá? Fica a dica aí pra vocês. Com o Apache. Então, configuração bem simples aí. Então, enfim. Aqui a gente já pode começar a fazer as configurações, né? Necessárias. Pra rodar aqui o nosso p-hole, tá? Mas, por enquanto, a gente vai também deixar ele de lado. Porque a gente precisa fazer mais uma configuração extra aqui. Pra dar tudo certo. Bom, tem uma documentação. Eu até deixei traduzida aqui pra gente ficar melhor. Mas chamado um software, né? Que já é usado em conjunto com o p-hole. Que não vem ativado por padrão. Chamado um bound, tá? Isso aqui é uma solução pra quem deseja mais privacidade e segurança. Como eu havia falado no começo do vídeo. O p-hole consulta o Zupstream. Cloudflare, Google, entre outros ali. Mas a gente pode usar um bound justamente pra não fazer essa consulta, tá? Pra ele ter a consulta ali local mesmo. A princípio, ele vai ser mais lento quando você acessar os sites. Mas depois ele amazena em cache. Então, toda a sua rede, se você configurar o seu boteador aí. Por exemplo, o seu modem, né? Toda a sua rede pode passar por aí. Depois pode utilizar o cache. Que vai ficar bem mais rápido, tá? Mas a principal vantagem aqui é essa parte de segurança e mais privacidade. Pra não ter o Google Cloudflare aí espionando. Então, ele até mostra aqui embaixo. Cara, é muita coisa aqui que informa, tá? Mas ele mostra aqui, por exemplo, a stand p-hole installation, tá? Como que o p-hole segue. Então, ele vai lá, é executado. Você bota ali, por exemplo, slackjr.com.br. Ele faz a checagem necessária. Manda aqui pro p-stream, a requisição. Depois retorna. Faz todo esse processo. Quando você usa aqui, por exemplo, um bound, tá? Ele faz 12... Aqui são 6 passos que ele faz, né? Numa forma resumida. E aqui ele faz 12 passos, tá? Basicamente, então, ele usa a consulta local mesmo, tá? Então, é bem mais interessante a gente usar um bound aí. Ao invés de usar um upstream ali da vida, tá bom? Então, tem bastante coisa aqui na documentação. Fazendo o ensinamento, tá? Bastante coisa mesmo. Tem até, inclusive, com DM aqui e tal. Então, a gente vai fazer esse processo de instalação que é bem fácil. Eu vou mastigar um pouco pra você aqui. Mas recomendo, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí pra você. Recomendo você dar uma olhada sobre um bound. Ler aqui todo o processo, tá bom? Vamos, então, aqui, ó. Começar a fazer a instalação. Então, apt install unbound. Fechou. Ele tem um arquivo de configuração em barra tc unbound. Unbound.conf.g P.hole Ele não vai ter aqui. Então, a gente vai ter que criar. P-hole.conf Que é um arquivo de configuração aonde a gente vai ter que armazenar toda essa configuração aqui, tá? Ó. Tem que criar. Ele tá pedindo pra criar, ó. Então, a gente vai armazenar. Por isso que vai estar na documentação também aí pra vocês. Porque imagina digitar um por um aqui. Beleza. O que você vai ter que lembrar, principalmente, é da porta. Porta 5335 e a interface, que é 127.0.0.1. Que vai estar rodando ali, basicamente, o local no nosso servidor. Então, lembre-se desses dois caras. A gente vai ter, também, outras configurações. Preferência por IPv6 e tal, tá? Aqui você pode, depois, dar uma olhada, também, pra quem quiser ir mais a fundo, tá? Lembre-se que é uma configuração mais genérica aí pra funcionar com todo mundo. Mas, o que você vai ter que lembrar, a princípio, é esses dois caras. 127 e o 5335. Control aqui no nano. Salvei isso aí. Vou restartar o unbound, tá? CCTL start unbound. E vou ativar, também, lembre-se, com enable, pra se desligar, né? Ele se autoativa, tá? A gente fez esse cara aqui, também. Vou fazer uma consulta, aqui, com o DIG, também, a documentação pede, ó. Deixa eu ver se tem aqui. É, DIGP.ROL. Ele tem, aqui, ó. Uma pedindo uma consulta, tá? Então, a gente vai fazer essa consulta. Deixa eu ver. DIGP.ROL.net. Arroba 127.0.0.1 Com a porta 5335. A gente vai fazer essa consulta, exatamente, pra ver se deu tudo certo. Então, retornou o DIG, retornou certinho pra gente. Reader aqui. No error. Tá rodando, tá? Perceba que foi um pouquinho mais lento, né? Então, é porque é o primeiro acesso. Isso vai ser feito com tudo, tá? Desde o primeiro acesso a qualquer site, vai ser mais lento. Depois, fica em cache. Aí, o negócio faz isso aqui, tá? Quer ver, ó? Olha lá. Foi instantâneo, tá? Então, tá em cache. Fica bem mais rápido a consulta, tá bom? Então, esse é o processo pra gente fazer a configuração do Unbound. A gente precisa, também, fazer a configuração lá no nosso P-Role, na interface. Pra adicionar, então, aquele esquema do upstream DNS, trocar, né? Fazer essa troca. A gente vai vir aqui em Settings e DNS, ó. A gente clicou aqui, tá? Perceba que está ativado tanto IPv6 quanto IPv4 com o upstream com a Cloudflare, tá? Então, ele tá fazendo esse acesso. A gente vai tirar isso aqui, ó. Desmarcar esses dois, tá? Deixa sem pra gente botar o nosso custom. Então, eu cliquei aqui e vou botar no custom 1. Perceba que eu posso ter mais aqui, tá, pessoal? Se a gente tiver mais servidores, aí a gente pode ir listando aqui. Então, nesse cara marcado, a gente ticou, a gente vai botar aqui o endereço 127.0.0.1. Deixa eu até aumentar pra você aqui um pouquinho. Pra você conseguir ver bem, ó. E vamos botar, ao invés de dois pontos, né? Que é o tradicional, a gente vai botar uma hashtag, um sustenido aqui, com o jogo da velha, com a porta 5.3.35, tá? Então, ficou assim. Feito esse processo aqui, a gente vai vir em lá embaixo, ó. Em Save. Então, salvamos. E agora, a gente tá usando o nosso próprio DNS realmente local, o nosso próprio consulta, tá? Não estamos mais usando um upstream aqui, tá bom? Ele tem bastante opção aqui pra explorar no p-rolo, tá? Eu não conheço tudo aqui do p-rolo, né? Eu conheço só o básico, porque eu uso bem básico mesmo o p-rolo. Mas, beleza. O negócio é explorando. Perceba que ele não tá bloqueando nada ainda, porque a gente não ajustou, né, ainda os computadores, nosso roteador. Então, o próximo passo, presta atenção em mim aqui. Olha pra mim agora diretamente. O próximo passo é você pesquisar, tá? Eu não vou poder fazer isso por você, mas você pesquisar pra adicionar um DNS custom, tá? No seu modem, beleza? Você vai ter que ir lá adicionar o servidor. Que é qual o servidor, Jeff? DNS. O do seu servidor ali, né? O domínio fixo. Então, 192.68.30.49, no meu caso, tá? Então, pra passar toda a rede, por exemplo, computadores, celulares, televisão, tudo que você tem conectado na sua rede local. Passar por esse DNS próprio, você vai ter que customizar, botar lá no DNS custom, tá? Eu vou ver se talvez eu faça um vídeo aí mostrando. Só que o meu roteador não vai servir pro seu, tá? Provavelmente, só se for da mesma marca. Tem roteadores também, modems, né? Que não permitem um DNS custom também. Então, enfim, é assim. E uma outra forma, ah, Jeff, não, eu não quero passar minha rede toda, minha rede local. Quero passar só meu computador. Como que eu faço? Muito simples aqui na opções Linux. Você vem aqui, não sendo no servidor, né? Vou deixar até aqui aberto. Mas você pode vir na sua máquina local. Entrar como root. E abrir o arquivo de configuração resolve.conf. Vai estar lá em barra etc, ó. Tá? Aqui ele vai estar assim. Name server e um IP, tá? Fixo aqui. Aqui no caso, deixa eu ver, tá? Ele vai dar pra tirar. Se não tiver nada aqui, ó. Tiver limpo, tá? Ou tiver com... Do Network Manager usando DHCP. Se o servidor... Pra fazer esses... É... Fazer automáticos à parte. Você pode adicionar aqui daí, tá? Name server. Espaço. Seu servidor. É... Que você botou lá fixo. Então, no caso, é 92.168.30.49. Tá? 49, perdão. 49. Aí. Vou ajustar. E uma dica aqui, um pulo, é deixar esse... Esse arquivo imutável. Eu posso usar o Shatterer. Assim, esse comando aqui, ó. Opção mais i. E no arquivo de configuração. Nenhum root vai ter acesso... Vai ter como alterar esse arquivo agora. Olha lá, ó. Vai estar... Não... Como não inscrito. Ele não vai conseguir escrever nenhum root, tá? Vou tentar salvar, não dá. Ó, pressão negada. Mas, pra tirar... Mais i é pra ativar. Menos i é pra tirar. Aí eu tiro, tá? Se precisar. Nesse caso, mais i. Pra ficar realmente a configuração... É... Dessa forma e não mexer. Se eu tivesse mais de um servidor de DNS aqui. Poderia ir botando aqui. DNS, né? Name server. 9.268.30.50, por exemplo. 30.51 e por aí vai. Aqui já passou o total. Vamos tentar aqui, assim, ó. Tá pra cá. Vamos ficar olhando aqui. O cnn.com. Só pra você dar uma olhada. Olha lá. Começou a bloquear já, tá? Então, o fluxo tá passando o quê, galera? Ele pede, tá? Antes de tudo. Ele tá pedindo pro meu servidor DNS aqui, copyhole. Então, ele já bloqueou bastante coisa. 30% do fluxo aqui foi bloqueado. Olha só, cara. Então, ele passa pro meu servidor DNS, faz a consulta local e aí depois ele trafega, faz o tráfego normal, tá? Então, essa... Esse pedido aí de onde tá, qual a IP pra acessar essa URL, esse link, ele basicamente faz pro meu DNS local agora. Perceba que se eu ativar de volta aqui o cnn.com, vai ser mais rápido porque ele tá em cache, tá? Então, ele já tá em cache e vai ser um acesso bem mais rápido aí que eu vou ter. Tá? E ele já tá bloqueando. E temos aqui mais coisas pra explorar, tá? Na interface do p-hole também. Então, a gente fez a configuração, instalação, né? Instalação, configuração. E podemos também adicionar no local DNS, DNS Records. Eu consigo adicionar um registro aqui do tipo A ou AA, né? Que é um alias ali pra IPv6, né? O A aqui é IPv4 e o AA é IPv6. Beleza. Vamos adicionar aqui, pessoal. Então, um domínio, p-hole.smallbunker.lab E o IP associado, 92.168.30, no meu caso, 0.49. Vou adicionar aqui. Ele já fez adição aqui pra mim, ó. Vou copiar aqui só pra ver. Tem que ser com o HTTP antes, tá? Senão não vai. Ó, ele já acessou, tá? Pra admin, ele acessou aqui. Aí, tem as configurações que eu devo fazer, tá? Se eu acessar aqui, ó, admin, ele já vai acessar, tá? Tem as configurações lá no Apache que eu tenho que fazer aqui. É... pra... Mandar pro local certo e tal. A gente vai fazer exatamente isso, cara. A gente vai... É... Alinhar essa parte, tá? Pra acessar a p-hole, ele já cair aqui no diretório admin certinho, ó. Mas antes, eu vou fazer umas configurações muito loucas aqui. Pra gente conseguir acessar aqui. Então, vamos lá pro terminal pra gente dar uma olhada. Nesse caso, galera, ele gerou um diretório em var www.html chamado admin. Isso aqui não é muito interessante, né? Por alguns motivos. Por exemplo, ah, eu vou instalar um outro software aqui. Aqui não vai no servidor DNS, mas... Por exemplo, eu vou instalar um outro software aí. E tenha... Sei lá, um admin ali. Vai sobrescrever. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar pro questão de segurança. Eu vou tirar do HTML. E vou setar no Apache, tá? Esse processo. Então, vamos fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai mover... Esse cara, deixa eu ver se até aqui... Ele tá como root, beleza. A gente vai botar como Apache aqui. Então, ó. Movemos admin aqui, tá? O diretório. Lembrando que eu tô nesse diretório HTML. Mover admin para... Barra vá, www. E aí, tá? Ele vai ficar nesse diretório. Então, não tá mais acessível, né? Se a gente acessar aqui, vai quebrar, tá? Então, não tá mais acessível aqui pra gente, tá? A gente vai, então, subir um diretório acima, tá? Pra ficar nesse diretório, no www. E vamos trocar a permissão. CH1-R Traço data 2.AW Traço data, tá? Vou botar pra admin aqui. Fechou? Só vamos trocar esse processo. Vamos também, agora, criar um arquivo de configuração lá no sites available do Apache. Então, cd-tc Apache 2 Sites available. Vai ter os arquivos de configuração. A gente vai pegar o arquivo de configuração default aqui mesmo, ó. Cp-0-0-0 E vamos botar pra p-hole.conf, tá? Beleza. E vamos abrir o arquivo p-hole.conf. Ele vai tá assim. Então, eu vou tirar esses comentários aqui, ó. Pra ficar mais fácil de enxergar. E esse é o arquivo de configuração base dele. Vamos botar aqui, ó. Serve admin, tá? Posso deixar como webmaster. Vamos botar o meu e-mail aqui mesmo. Documento root. Isso aqui é a parte importante. Ao invés de taivar, www.html, a gente vai alterar pra barra var, www.phool. Vai ficar assim nesse caso. E a gente vai adicionar também um server name, tá? Que é o local que a gente setou aqui. O domínio que a gente criou, tá? A gente criou um domínio lá. Chamado p-hole.smallbunker.lab Beleza? Então, ao cessar, ele já sabe que tem que jogar pra cá. Na verdade, eu ia falar de proxy, mas não é necessidade. O error aqui, ó. Eu posso também adicionar, ó. Por exemplo, tá? É um p-hole traço error. E um p-hole traço access.log, tá? Posso alterar também. Botar access traço p-hole. Posso botar assim. Mas assim fica melhor de enxergar, ó. Tá? Feito esse processo. A gente sai do documento. E vamos dar um site. Ah, o site não. Um a dois insight, tá? Pra ativar. P-hole.conf. Ele vai ativar. Vou restaurar, restaurar, tá? O Apache. Então, vamos dar um sound reload pra subir a configuração mesmo. E vindo aqui agora, em p-hole.smallbunker.lab. Lembre-se do HTTP lá. Ele vai dar um not found que eu esqueci de uma configuração. É, esqueci do negócio aqui. Se eu ir lá agora em barra valdw, eu botei como admin aqui, tá? Então, vamos trocar, né? MV admin pra p-hole. Vou ter feito isso antes. Beleza. Agora sim. É pra ele acessar. Fechou. Agora a gente tá com o domínio corretão ali. Eu não vou cortar essa parte porque é interessante a gente ter alguns problemas e ir resolvendo aqui na hora, tá? Então, a gente fez ali o processo. E pra botar certificado auto-assinado e tal, a gente faz o mesmo processo. Só que ao invés da porta 80 e a porta 443. A gente vai fazer esse processo também mais pra frente aí. E tá aí, cara. Agora é só acessar p-hole aqui. A gente já tem já o domínio aqui, né? Bonitinho. Não esquece sempre do HTTP. E a gente pode setar lá no roteador. Não esqueça dos meus cursos. Slackdjf.com.br Tem curso de Linux lá. Fico muito feliz se você adquirir lá pra te ajudar. E me ajudar também, obviamente. E dê um like e compartilha esse vídeo que é muito importante pra mim. Tá bom? Abração e até o próximo vídeo. Fui.